Então, voltando para a nossa correção. Quem está pedindo para participar? Sofia Santos. Sofia Santos. Ótimo. Eu também quero participar. Tá bom, vou deixar lá então, tá? Vamos lá. Sofia Santos, na outra linha, o primeiro da segunda coluna lá, que número que nós temos que somar? Novecentos mais cinquenta mais cinquenta. Tá. Então, novecentos mais. Lembrando que tem que ser unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena. E agora unidade de milhar embaixo da unidade de milhar. Quando formos fazer a conta. Zero mais zero é quanto? Zero. Zero. Cinco mais cinco? Dez. Dez. O zero fica... E o um? Vai. O um eu coloco onde? Terceiro ano? Debaixo, irmã. De dois anos. Dá mil. Não, eu quero saber onde que eu vou colocar o um. Cinco mais cinco é dez. Eu vou colocar aqui? Não. Não. Debaixo do duzentos e do oitocentos. Não. Vocês estão... Ó, eu estou falando de uma coisa e a gente está falando de outra. Eu estou falando dessa conta aqui. Olha pra tela. Eu estou falando dessa conta. Leonardo, aonde que eu vou colocar o número um da soma de cinco mais cinco? Eu vou subir ele, não vou? Eu vou colocar ele aqui, ó. Em cima do nove. Aí eu vou somar que nove mais um que subiu é dez. Eu estou jogando. Ó. Olha lá. Nove mais um que subiu é dez. Então, agora eu vou colocar o resultado aqui, ó. Olha só. Eu estou jogando. Agora eu vou colocar o resultado aqui. Dez. Zero, zero. Eu subi o número. Agora deu mil. Então, nós vamos pintar. Pinta o mil. O próximo... Maria Fernanda, né? Que queria participar. Maria Fernanda, o próximo. Quais números nós vamos somar? Quatrocentos mais duzentos mais cinquenta mais cento e cinquenta. Quatrocentos mais duzentos mais cento e cinquenta. Quatrocentos mais duzentos mais cento e cinquenta. Ok. Vou passar um tracinho aqui. Vamos fazer a conta. Zero mais zero mais zero mais zero? Zero. Cinco mais cinco? Dez. Subiu um, lembra? Então, vou tomar. Quanto que é quatro mais dois? Quatro mais dois é... Ah, sete. Não, sete. Seis, seis, seis. Seis, seis. Quatro, cinco, seis. Seis mais um? Sete. Sete mais um? Oito. 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 Com um que subiu? Oito mais um que subiu? Nove. Nove. Quanto que deu na sua conta? Novecentos. Novecentos. Eu vou pintar? Não, não vou. Só que quando a soma for mil. Ok, deixa eu ver mais uma. Arthur, para participar. Arthur, qual que é a próxima soma? Arthur? Qual que é a próxima soma? Oitocentos e cinquenta mais cem, mais cem. Oitocentos e cinquenta mais cem. Mais cem. Vamos lá. Zero mais zero? Zero. 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 Zero mais zero mais cinco? Cinco. Cinco. Oito mais um? Nove. Nove. Dez. Dez. Profe. Dez. Quanto que deu a conta, Arthur? Mil e cinquenta. Perala, posso ir no banheiro? Mil e cinquenta. Pode. Mil e cinquenta. Então, eu não vou pintar. Eu só estou pintando quando eu somo e dá mil. O resultado é mil. Ok. Agora, Vinícius. Vinícius, qual que é a próxima soma? Vinícius, qual que é a próxima? Vinícius, você não está acompanhando a corretação? Qual que é o próximo, Vinícius? Acompanha esse que eu vou perguntar o último pra você. Lucas. Cadê o Lucas? Qual que é a próxima soma, Lucas? Vamos no terceiro ano. Seis cento e cinquenta, mais cinquenta, mais trezentos? É, Vinícius, mas era pra você ter falado na sua hora, né? Seis cento e cinquenta, mais cinquenta. Eu quero que você tenha que estar junto comigo, fazendo o barulho. Olha o barulho. Mais trezentos. Quanto que é zero, mais zero? Zero. Quanto que é cinco, mais cinco? Cinco. Dez. Dez. Um sobe. Então, subiu um. Quanto que é seis, mais um? Nove. Não, peraí. Gente, escute. Dez. Não. Seis mais um é dez? Seis não. Quanto que é seis, mais um? Sete. 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 Agora, sete mais três? Dez. Dez. Não adianta querer falar rápido. Dez. Tem que escutar o que eu pergunto. Mas eu também quero falar em ninguém. A soma, o resultado foi mil. Pintamos, então. Agora, o próximo é o Lucas. O último. Lucas, você. Qual que é a soma? Lucas. Abre o microfone pra dizer. Lucas. Qual que é a soma? Eu não tô ouvindo nada do que você tá dizendo, porque seu microfone continua fechado. Abre ele. E se eu copiar o nome do Lucas? Vai, Lucas, agora. É que eu não consegui abrir meu microfone. Tá, agora que está aberto, vamos. Qual a sua soma? Trezentos e cinquenta mais cento e cinquenta mais quinhentos. Muito bem. Trezentos e cinquenta mais cento e cinquenta mais quinhentos. Gente, ó, quem tá com o microfone aberto tem que permanecer em silêncio. Se não atrapalha, não atrapalha a correção. Voltei, professor. Zero mais zero. 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 Cinco mais cinco? Dez. 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 Sobe o um. Dez. Dez. Gente, não fica repetindo assim, não. Só confunde-se. Dez. 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 Não, hoje é sexta-feira? Só um pouquinho. É. Vamos louca. Olha a sexta-feira. Ojei. Que adianta. Não tem dinheiro. Quatro. Quatro mais cinco. Dez. Vamos lá. Número dois. Kitsuru é uma ave considerada sagrada do Japão. A lenda japonesa conta que esse pássaro pode viver até mil anos. Por isso, se uma pessoa dobrar alguns legames de Kitsurus, pensando em um desejo, ele pode se realizar. Letra A. Marina tentou fazer mil dobraduras de Kitsurus em menos de uma semana. Observe quantas dobraduras ela fez a cada dia e complete a sequência para descobrir quantas faltam para completar. Preste atenção. Nós temos o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto e o quinto dia. No dia, nós temos quanto a Marina começou a fazer. E nós temos espaços vagos para completar o que ela fez e colocar aqui a soma. E aí, no final, nós vamos descobrir quantos faltam para ela fazer. Então, olha para a minha postila, faz favor. Olha aqui na imagem. Isso que eu não fiz. É, vocês estão com o caderno de atividade de vocês. Então, eu vou fazer, nós vamos fazer a conta e completar os espaços que estão vazios aqui. Tá? Esses espaços aqui de cima da reta numérica. Nós vamos completar esses espaços. Então, vamos lá. No primeiro dia, a Marina, ela começou a reta numérica com o número 200. Eu vou escrever aqui como se esse espaço aqui fosse a minha reta numérica, tá? No primeiro dia, ó, eu vou escrever aqui. O número que tem na sua postila na reta numérica é 200. Aí, tem uma setinha mostrando mais 200. Então, eu tenho que fazer a conta. 200 mais 200 é igual a 4? 200. Então, no primeiro espaço, você tem que colocar o número de 400. Então, agora, eu vou colocar pra você aqui, ó, em cima, o número que você tem que preencher. Tá? Então, agora, você vai colocar 400 no primeiro espaço. Depois de 400, embaixo na reta numérica tem mais 200. Tem uma setinha fazendo assim, ó. Mais 200. 400 mais 200 é quanto? Quem fez a tarefa, fez as contas. Quanto que é 400 mais 200? 600. 600. 600. Na letra A, da página 30. Sim. Tá. Agora, novamente, tem outra seta. Somando 600 mais 200. Quanto que é 600 mais 200? Oi. 80. 80 não. 800. Isso, 800. Isso. 800. Muito bem. Agora, nós completamos a primeira parte. Ó, pronto. Aí, aqui no final da reta, eu vou encontrar o número 1000. Olha na sua postila, gente. É só vocês olharem na postila. Certo? Então, o espaço que estava vazio, você colocou 400, 600 e 800. Agora, embaixo, tem uma pergunta. Ao final do primeiro dia, ela fez 200 origanos. Então, esse número 200, que já está na sua postila, escrito de preto, é o que ela fez. Eu já sei que ela fez 200. Olha o 200 aqui, gente. Olha o 200 aqui. Eu vou destacar o 200 aqui. Olha o 200 aqui na tela. Na sua postila, também tem 200. Ela já fez 200 no primeiro dia. Quantos ainda faltam para ela chegar a mil? Eu quero saber quantos faltam. A pergunta de baixo é... Ao final do primeiro dia, ela fez 200 origanos. Só um pouquinho. Deixa eu terminar de explicar. Faltavam ainda 800 dobraduras. Essa conta que você fez aqui, ó. 400, depois 600, depois 800. É quanto falta para ela fazer. Então, o maior número aqui não é 800? Então, ainda falta 800 para ela fazer. Você vai responder na linha de baixo. Está escrito assim. Ao final. Você vai escrever isso? Não, já está escrito. Oi? Quando que você fez para ficar com o maule vermelho? Depois eu te ensino. Ao final do primeiro dia, ela... Já está escrito isso na sua postila. É só para você se localizar que eu estou escrevendo. Ela fez 200 origami. Não foi isso? Sim. Vírgula. Faltavam ainda... Agora você tem que completar. Tem um espaço aí para você completar. Faltavam ainda dobraduras. Que número você vai colocar aí, terceiro ano? É... Oito cento. Oito cento. Oito cento. Você tem que colocar o número 800 aqui. É o número que você acabou de fazer a conta na reta numérica. Entenderam o exercício? Sim. Eu quero saber se vocês entenderam o exercício. Sim. Quem está me chamando, fala o nome. Quem está me chamando, fala o nome, por favor. Aprocule esse. E a hora que você vai acabar? Maria Vitória, é a hora que é terminar esse tempo. Tem que fazer a correção, Maria Vitória. Vamos lá. Olha só. Agora, você fez o primeiro dia. Então, o duzentos é o que ela já fez no primeiro dia. Aí você foi fazendo a soma para descobrir quanto falta. Você descobriu que falta ainda oitocentos. Faltavam. Faltavam ainda oitocentos dobraduras. Agora nós vamos para o segundo dia, gente. Segundo dia. Presta atenção. Segundo dia. Eu vou apagar aqui porque os números são diferentes. Só não vou. Presta atenção. Para de assoprar aí, por favor. Que está vindo, fica alto o barulho aqui. No segundo dia, a reta numérica começa com quanto? Deixa eu somar. Sofia Fernandes Souza. Sofia Fernandes Souza. A reta numérica no segundo dia. Quanto a menina fez no segundo dia? A Marina fez? Ela fez trezentos. Trezentos. Muito bem. Porque já está escrito na sua apostila que ela fez trezentos, certo? No primeiro, no segundo dia ela fez trezentos. Tá. Agora, quanto que é trezentos mais trezentos? Seis. Seiscentos. Então, o primeiro espaço, você vai completar com o número seiscentos. Acredito que a maioria fez. Depois, quanto que é seiscentos mais trezentos? Hã? Setecentos. Não. Seiscentos mais trezentos. Calma aí. Nove. Novecentos. Eu não sei se é. Novecentos. Novecentos e novecentos. Novecentos. É novecentos, é. Ó, seiscentos. Olha aqui no vídeo. Ó, pra vocês não se confundirem. Olha só. A soma é a seguinte. A soma é aqui, ó. Trezentos, ó. Ó a seta. Mais trezentos, você coloca seiscentos aqui. Depois, seiscentos mais trezentos, coloca aqui. Novecentos. Aí, depois, tem novecentos, mais cinquenta, mais cinquenta. Que dá? Já tá escrito na roxila. Sem. Novecentos e cinquenta. Presta atenção. Nós estamos falando de mil. De novecentos. Não é cem. Tem três zeros. Vai dar mil. É assim que tá na roxila de vocês. Então, você completou os primeiros com seiscentos e novecentos, certo? No primeiro, no segundo dia, ela fez trezentos. Quanto falta pra chegar? Pra chegar a mil? Agora é a conta. Quanto que falta pra chegar a mil? Setecentos. Setecentos. Muito bem. Por quê? Porque se você pegar mil, mil menos trezentos, vai dar setecentos. Certo? Então, no segundo dia, ao final do segundo dia, ela havia feito trezentos origanos. Faltam setecentos. Então, vocês vão escrever. Faltam setecentos. Eu não vou escrever isso daqui de novo. Vocês vão colocar aí. Agora, vamos para o terceiro dia. Terceiro dia. Enzo. Cadê o Enzo? Enzo. Terceiro dia. Ela começou com quanto? No terceiro dia. Cinco e cinquenta. Cadê o Enzo? Eu estou chamando o nome dele e ele não responde. Está perdido. Está perdido? Por que está perdido? Porque ele está na frente de uma menina. Enzo. Enzo. Nós estamos fazendo correção da tarefa. Eu estava aqui na página trinta e dois. Não. Não. Estava. Eu falei. Página trinta. Segundo dia. Se você está vendo que foi a mesma matéria, como você está na página trinta? Não. Não. No terceiro dia, seiscentos. Ela começou com quantos? No terceiro dia? Começou com quinhentos e cinquenta. É o Enzo, gente. É o Enzo agora. Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Muito bem. Mais cinquenta dá quanto? Seiscentos. Então, o primeiro quadrinho a ser preenchido, você vai colocar seiscentos, certo? Seiscentos. Isso. Seiscentos. Seiscentos. Olha a setinha na sua postila indicando. Seiscentos mais cem. Quanto que é seiscentos mais cem? Enzo, pode continuar. Setecentos. Setecentos. Muito bem. No segundo espaço, você vai preencher com setecentos. Depois, você observa que tem outra seta. Olha lá. Setecentos mais cem. Quanto que dá, Enzo? Setecentos. Oitocentos. Sofia Souza. Tudo bem, Sofia Souza? Tudo. Olha só. Aí, nós temos uma outra seta. Só que essa outra seta, ela já indica a soma. Olha lá. De oitocentos, a seta vai até o número mil na sua postila. Oitocentos mais duzentos é igual a mil. Tá. Pronto. Só um pouquinho. Deixa eu terminar essa explicação. Professora, tá. Agora já completei. Seiscentos, setecentos e oitocentos. Eu tava no dia três. Sim. Quanto falta, hein? Só um pouquinho. Quanto falta? Falta mil. Ela vai fazer mil. Mas ela já fez, quanto ela fez hoje, no terceiro dia? Quinhentos e cinquenta. Então, ainda faltam. Quantos faltam pra ela fazer, Enzo? Quantos faltam pra ela fazer? Mil menos quinhentos e cinquenta. Quanto que dá? Quem já fez a tarefa? Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Quanto dá? Quatrocentos e cinquenta. Exatamente. Ao final... Ao final... Ao final, ela vai ter feito... Vai faltar ela fazer, na verdade, quatrocentos e cinquenta. No terceiro dia, no terceiro dia, vai estar escrito assim na sua postina. No terceiro dia... Faltaram... Faltavam... Né? Quatrocentos e cinquenta no bradouro. Corrijam. É pra... Tá certo mesmo. Presta atenção, terceiro ano. Eu vou explicar uma tarefa pra vocês. Tá? Porque a chamada vai ser encerrada daqui a dez minutos. Eu vou explicar uma tarefa. E nós vamos terminar a correção na outra aula. Presta atenção. Você já tem nove minutos. Ó, ainda tem cinco minutos. Agora, agora eu quero silêncio que eu vou explicar a tarefa. Vocês vão pegar o caderno de atividades e vocês vão lá na página 33. Página 33. Caderno de atividades. Sim. Sim. Matéria? Matemática? Matemática mesmo, gente. Só e umas folhinhas pra frente. Vamos lá. Onde? Que página? 33. Exercício 4. Ah, já tá lá. É uma tarefa bem divertida. Por quê? Porque é um jogo da memória. Então, o jogo da memória tem o ábaco e tem o quadro de ordens. Olha só. O primeiro, no primeiro ábaco, o menino tirou o mesmo número que está no quadro de ordens. 2.321. Olha no ábaco. Não é o mesmo número? Atenção, terceiro ano, pra depois não falar que não posso fazer tarefa. É espacinho. É o jogo da memória. Olha só. Você tem o ábaco com a mesma quantidade da cartelinha com os números. O quadro de ordens. Olha lá. Unidade de milhar, centena, desenho e unidade. 2.321. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que tirar do seu material de apoio. Isso é na tarefa. Tá? Você vai tirar do material de apoio. Você tem lá as cartelinhas do quadro de ordem. E você tem o ábaco. Olha lá que legal. Tá escrito assim, ó. Jogo da memória. Olha no vídeo. Eu achei aqui o meu, Prófio. Olha lá. Você tem a cartelinha. Né? Ó. Jogo da memória. Você tem essa. É o último. Calma. E você tem essa. Deixa eu explicar. Eu já fiz. Aí, na costila. Ô, Sofia Fernandes Santos. Não se preocupa com a tarefa não, tá? Depois a gente faz. Ok. Volta lá no quadro de apoio. Eu já não fiz. Não fiz. O quadro de apoio você vai tirar depois. Não é agora. Você vai tirar quando você for fazer tarefa. Ó. Aqui, ó. Tá escrito o jogo da memória. Oi, Leonardo. Eu tenho duas perguntas. Pode fazer. Fala alto. Essa vai ser tarefa e a tarefa você vai mandar. Que página que é lá no grupo do WhatsApp? Vou. É isso mesmo. Essa que eu estou explicando agora vai ser tarefa e eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Então, vocês vão retirar isso daqui e vão jogar. Como que eu vou jogar? Assim, ó. Na página 34, na página 34, você tem os pares. Você tem... Se você tem a cartela, o quadro de ordens, você vai colar o ábaco do lado. Se você tem o ábaco, você vai colar o quadrinho de ordens. Você tem que colar com a mesma quantidade de números. Tem que ser o mesmo número. É o jogo da memória. Quando a gente joga o jogo da memória, vamos dizer, de animais. Se eu encontrar o cachorro, eu tenho que encontrar o outro cachorro. O jogo da memória dos números aqui, se no quadro de ordens você tem o número 1.323, você tem que encontrar o mesmo número no ábaco. 1.323. Tá? Eu quero saber agora quem tem dúvida, quem não entendeu o todo. Se eu vou deixar de novo. Oi, Sara. Oi, Sara. A gente vai jogar o jogo da memória e depois vai colar. O que eu não entendi. O exercício é você encontrar a carta correta. Aí você vai colar aqui. Então você vai ter o quadro de ordens e o ábaco. Gente, fecha o microfone, por favor. O colega não tá ouvindo nada. Deixa o microfone fechado. Só vai abrir na hora de fazer a pergunta. Então, assim, você tem o quadro de ordens. Na página 34, começa assim, ó. Pares que Caetano formou. E do outro lado, pares que Mateus formou. Então, nós temos o primeiro par que o Caetano formou. Ele tem o quadro de ordens escrito 1.323. Você vai procurar no material de apoio o ábaco, que tem a mesma quantidade. 1.323. E vai colar aqui do lado. Depois, o Caetano, ele achou, encontrou um ábaco que tem 2 na unidade de milhar, 1 na centena, 3 na dezena e 3 na unidade. Aí, você vai ter que encontrar, lá no material de apoio, o quadro de ordens que tem esse número. Que número que é esse? 2.133. Porque não é a mesma? Ó, se você tem 3 na unidade, então no quadrinho de ordens você vai ter que ter o número 3. Se no ábaco você tem 3 argolinhas na dezena, no quadrinho de ordens, você tem que ter o número 3 na dezena. Se você tem 1, uma argolinha na centena, no ábaco, você tem que ter o número 1 na centena. Se você tem 2 argolinhas na unidade de milhar, você tem que ter o número 2 na unidade de milhar. Entenderam como isso funciona? Sim! Sim, que bom! Aí, esse é o que você fez. Eu não entendi nada. Você não entendeu nada, Lucas? Então, eu vou falar só com o Lucas agora. Sim. Eu vou colocar no grupo, tá? A tarefa de vocês. E na segunda-feira, nós vamos fazer um teste com o quadro. Pra gente fazer a correção, eu vou fazer no quadro. Eu acredito que vai ficar mais fácil pra nós. A matemática. Tá? No quadro, igual o da escola. Então, eu vou colocar um quadro, vou filmando o quadro e fazendo a correção. A senhora vai pra escola? O quê? A senhora vai pra escola? Não. Eu vou colocar um quadro, parecido com o da escola, pra fazer a correção. Aqui na minha casa mesmo. E aí, vocês vão olhando o quadro. Mas tem que ter de caneta? Eu acredito que vai ficar mais fácil. Tem que ter de caneta? Sim, de caneta. Tá? Porque eu tenho um quadro de... Nossa. Faz uma bagunça, né? É ruim. Olha só. É ruim que eu posso sair. A chamada vai ser encerrada. Um bom final de semana pra vocês. Tchau, Prô. E segunda-feira é meu aniversário. Nós vamos cantar com ele. Tchau, Prô. Tchau. E domingo é o meu aniversário. Hã? Sofia. Domingo é meu aniversário. Então, nós vamos ter dois parabéns. Pra Maria Fernanda e pra Sofia. Nós vamos colocar... Eu vou colocar... Oi. Oi. Vai cair as costas. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Obrigado.